Backside, chovete, sem os trucks. Olá, eu sou o Marco Aurélio e este é o Skate na Cabeça, episódio 14, 30 e 3. Eu já escutei muitos skatistas dizerem que consideram a manobra chovete, Backside chovete, mais fácil do que o ollie propriamente dito. Porque o ollie requer que você chute o nose e isso requer bastante habilidade. Já o chovete não precisa disso. Quando o pessoal fala dessa manobra chovete, apenas chovete, subentende-se que é de base, claro, e também subentende-se que é o Backside, que é o mais fácil. Então, o Backside chovete, ou simplesmente chovete, é aquele onde o pé de trás, o pé que vai no tail, puxa para trás o skate e o pé da frente chuta para frente o resto do skate. Como a minha base é regular, e eu estou fazendo isso no modo normal, de base, então, eu coloco o pé esquerdo no nose. Então, o pé esquerdo eu chuto para frente. E o pé direito, eu puxo para trás. Então, o skate faz um movimento de 180 graus no sentido horário. Se a minha base fosse goofy, então, seria o contrário, seria um movimento de 180 graus anti-horários. Agora, eu, na minha base regular, se eu fizesse essa manobra de switch, aí também seria o contrário, seriam 180 graus anti-horários. Tem agora a forma Frontside, que eu pretendo também fazer. Na forma Frontside, é o contrário. Ao invés de puxar o pé do tail para trás, você empurra o pé do tail. E o pé da frente, que vai no nose, próximo ao nose, ao invés de puxar para trás, você puxa para frente. O modo Frontside é bem mais difícil, porque ao empurrar para frente o tail, corre o risco de sair de manual. Corre o risco do skate empinar, dar aí um pop. Então, tem que ter mais habilidade. Como eu nunca tinha feito esse tipo de coisa antes, Então, eu estou treinando sem os trucks. E dá para ver que, cada vez, sai de um jeito. E eu vejo que, por diversas vezes, se o skate estivesse completo montado, o skate teria espirrado e eu teria caído. Muitas vezes, eu piso com o pé para fora do skate, no sentido lateral, para frente ou para trás. Muitas vezes, eu acabo pisando no próprio tail. E aí, também, seria uma queda. Então, eu preciso regularizar esse giro. Somente quando eu estiver fazendo várias vezes esta execução idêntica, sem nenhum erro, é que eu poderei me atrever a completar o skate. Porque, por enquanto, as chances de uma queda são bastante grandes. E eu tenho muita preocupação com entorce no tornozelo. Então, precisamos pegar leve, ir devagar, ir com calma. Até mais, minha gente. Tchau.